14 anos depois, o Estrela procura voltar ao patamar maior do futebol português, após ter voltado apenas na última temporada ao futebol profissional. O Estrela vai entrar daqui a pouco, agora vamos, Diogo Salmão, aliás, o Sérgio Vieira chamou aquele jogador, conversado com ele, mas afinal quem vai entrar será Guzman. O Diogo Salmão vai para o aquecimento. Exatamente. Vamos por troca com o colombiano, o médio colombiano. Regis Lidó. É o centro do Miguel Lopes e golo! Marca Ronaldo. Ronaldo Pereira a fazer o 2-1 para a Estrela da Amadora. Há protestos muitos do lado do Farense. Sim, muitos protestos do lado do Farense, mas a confirmar-se para já. Esse golo do Estrela com a Ronaldo Pereira. Ele que entrou para render o lesionado Gustavo Henrique. Acaba por ser, para já, decisivo com esse golo. Depois do cruzamento a cabecear, Ronaldo Pereira é o Estrela da Amadora a adiantar-se no marcador. Há muita pressão sobre o árbitro auxiliar. O cruzamento é ótimo. Portanto, há aqui uma precipitação. O Ronaldo, que andava desaparecido no jogo, aparece. Há um pequeno toque com os braços. É na discussão de bola, aqui sobre o lado direito não há nada, não há nenhuma infração. Portanto, será aquela situação nas costas do Diogo que é prestada pelos jogadores do Farense. Sim, há de facto um contacto com os braços. Quando o Diogo chega. Mas o Diogo ainda por cima vai agarrar a camisola do adversário. Porque eu acho que o árbitro fez bem no marcar. Porque o Diogo está a fazer falta, está a segurar a camisola do Ronaldo. Mas que se amagoando a festejar, prendeu-lhe os joelhos quando ele foi a deslizar e quase que dava uma camalhão. Deu mesmo.